Antes da pandemia, fomos contratados por dois sócios de uma empresa do setor de telecomunicações para aumentar a rentabilidade da sua empresa, deixar a empresa em conformidade tributária e fiscal e transformar essa empresa numa plataforma de crescimento. Ao longo de dois anos, conseguimos implementar um modelo que permitiu esse crescimento multiplicar por cinco vezes. Eles conseguiram adquirir, com o nosso auxílio, quatro empresas em quatro transações de aquisições. Essas empresas contribuíram para esse crescimento ao longo dos anos. E hoje, essa empresa figura entre os principais líderes regionais do Nordeste, em termos de tamanho, e figura entre os 3% de empresas mais rentáveis do setor de um país. Esses resultados foram conquistados em conjunto a partir de um time multidisciplinar que contribuiu em todas as fases desse processo e, principalmente, os empresários que têm essa capacidade de crescer e a gente construir em conjunto. Foi um case muito bacana, a gente é muito feliz por ter participado dessa história e contribuído muito nesses resultados. Venha para a Próspera, a gente ajuda a fazer isso com a tua empresa também. Próspera, a gente vai fazer isso com a tua empresa também.